A beira do mar da Galiléia Havia um homem tão lindo Do seu olhar era o céu A sua pessoa, o paraíso Essa aqui é a antiga da voz da verdade É verdade, nem lembro direito Gostoso o lugar bonito que a gente tá aqui, né meu amor? Ela não queria fazer o vídeo, que ela achou que tá descabelada Eu não queria não, mas eu tô, gente Meu Deus Imagina, será que eu tô menos arrepiado que ela? Na beira da água aqui, a gente lembra quando Jesus entrou no barco E disse pros discípulos, passemos pra outra margem Vamos até a outra margem Tem barco ali, tem barco ali Tem barco Só que hoje a água tá tranquila aqui, né? Mas naquele dia houve uma grande tempestade A ponto dos discípulos se desesperarem Mas Jesus tava no barco Mesmo estando no barco, às vezes a tempestade pega, né meu Deus? É verdade, não é porque está havendo tempestade na tua vida Que Jesus não está no barco E a Bíblia diz que ele se levantou, acalmou o vento Quieta-te, venta, acalma-te, mano E houve grande bonança Então, o que nós temos que fazer no momento da tempestade É não olhar pra tempestade, nem pras ondas bravias E nem pra fragilidade do barco Porque o barco é frágil O barco é açoitado pelas ondas Parece que vai afundar Mas a gente tem que lembrar que Jesus está no barco E ele fez uma promessa Ele disse, nós vamos chegar do outro lado Amém Então, não é a tempestade, não são as ondas Que vão fazer o barco afundar Você vai chegar do outro lado Porque Jesus está no teu barco Amém Amém? Essa tempestade não vai acabar com você Não vai acabar com a sua família Mas vai te deixar mais forte Ainda mais resistente Amém, querido? Confia no Senhor A gente já viveu grandes momentos difíceis em nossa vida, né meu bem? É verdade Mas a gente nunca se abateu Sempre confiou Que o Deus que nos chamou Que nos escolheu Iria nos capacitar Pra vencer todas as tempestades E o Senhor tem mandado muitas tempestades se acalmar E a gente continua confiando Crendo que Ele é fiel E tem cuidado de nós E Ele tem cuidado de você também Tem cuidado da sua família Então confia nele Tá, querido? É verdade Como canta o nosso amigo Moisés Clayton Não temo mais o mar Pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá A gente dá umas erradinhas Mas a mensagem está entregue Beijo pra vocês Sua vitória será Ao vivo e a cores Tchau 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 Tchau